O Ministério da Cultura tem 0,11% do orçamento, isso é pouco ainda, né? Então nós temos uma PEC 150, uma PEC 150 que está pleiteando 2%, que nós achamos que pode ser escalonado em 4 anos, mas a cultura tem que ter mais recursos. E eu acredito que a Presidenta tenha essa consciência, só que tivemos momentos muito difíceis de economia internacional, de dificuldades econômicas, onde não pôde ir esse recurso. Mas eu posso dizer que mesmo não tendo ido, a gente fez muita coisa, principalmente em forma de estrutura, de lei, de fazer incentivo a grupos que nunca tinham chegado nenhum recurso. Mas com mais recursos, a gente vai poder dar palco para muito mais atividade, né? E é isso que a gente pleiteia. E o ProCultura, que a Presidenta apoia, vai dar isso. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto